Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Motos e Marca, novidade você vê primeiro aqui. Estamos trazendo uma série de vídeos chamado SP, Salão de Pequim. Coloca imagem aí produção, mãozinha para pedir o like no vídeo, lembrando, não somos monetizados. Esse é o nosso pagamento, fazer o CCC, curte, comente, compartilhe. Tem um pulinho na aba comunidade, está repleto de lançamento e curiosidade. Vamos mostrar a marca da benda e falar, empresa fundada em 1994. Está se especializando em moto custom ou cruzadores. Coloca a imagem do standard do salão aí produção. Essa motocicleta está sendo lançada ou relançada a Lion 700 Pro. E a pedido do bimestralidade, vamos transformar o preço do Ian para reais. Coloca as motos aí produção. Essa é uma 450 mostrada aqui no canal algum tempo atrás. Temos o vídeo e vamos deixar nos comentários. Vamos mostrar uma que eu desconhecia. A 450 Dark toda preta, com bastante cromado incorporado. Esse modelo eu desconhecia. Vamos mostrar agora a Napoleon 450. Essa também foi lançada no Salão de Pequim passado e temos vídeo aqui também. Vamos mostrar mais uma, a última e entrar no lançamento da Lion 700 Pro. Aí está a 500 V4. Temos vídeo no canal. Vamos falar do preço da Lion 700 Pro. Peso 46.800 o Ian. Convertido para reais a pedido do bimestralidade, 33.100 reais e 26 centavos. Essa linda motocicleta possui um motor de 676 centímetros cúbicos, um quarto tempo, quatro cilindros, refrigeração líquida, despertando 93,8 cavalos a 11.000 RPM, 63 Nm a 8.500 RPM, caixa de câmbio de 6 velocidade, velocidade máxima 195 km por hora, tanque de 20 litros. E aí está esse motorzão. Eu acredito que seja a única motocicleta com quatro cilindros em linha, que seja uma custo ou um cruzador. Vamos esperar um pouquinho, vai aparecer, aí está. Esse programa para espelhamento do espelho da moto com a nuvem é da própria benda. O BCD, Benda Connect to Drive, gerencia todos os recursos dessa motocicleta. Pneu traseiro diminuiu para aumentar a digeribilidade dessa motocicleta. Passou de 310 para 300. Aumenta a mameabilidade em curva. A digeribilidade. E aí está a novidade dessa motocicleta. Asas na laterais do tanque, que possui capacidade para 20 litros, com faróis auxiliares. Vamos ver um vídeo do próprio salão mostrando isso. A suspensão dianteira é invertida. Duplo feio a disco com ABS TCS, pinçada a Brembo. Pneu dianteiro 1307019, calçado numa roda de liga leve. Aí está a suspensão traseira eletrônica, pode ser regulada através de botões. Pneu traseiro 33518, calçado numa roda de liga leve. Vamos ver o vídeo da fábrica e vamos ver esse acionamento. Essa 250 tem preço aqui no canal. Vamos lá. Preço e vídeo e lançamento. Aí está a Lion 700 Pro LFC 700. Já falamos o preço e aí está a novidade dessa motocicleta. Asas na laterais e luz auxiliares. Quem gostou, deixa um like, deixa um comentário, escreve no canal Fortaleza. Compartilhe o vídeo com um amigo do fundo do coração. Obrigado por assistir os nossos vídeos. Tchau, tchau.